muito bem muito bom estar aqui com vocês estou muito feliz de mais um encontro que a gente vai trocar sobre esse tema que é sempre tão bom sobre a multidimensional muito bem, Adriane Anete Anete, Fabiola Janete, Robson Sandra muito boa noite como é que vocês estão? tudo bem? alguém tem alguma dúvida? algo que queira trazer para o nosso início do nosso encontro? quiser só abrir o microfone e trazer para a gente Luana também Luana e Robson não, todo mundo bem sem perguntas sem compartilhamentos sem trocas muito bem então como vocês estão assim hoje tão bonitinhos ninguém tem dúvida nada eu tenho uma coisa que eu quero falar com vocês que eu acho que cada vez mais está ficando importante eu tenho falado em todos os meus encontros aulas sobre esse momento que a gente está vivendo da importância dessa conexão nossa com o espiritual com a espiritualidade então e a multidimensional a terapia multidimensional é uma ferramenta maravilhosa que traz muita autonomia para a gente e aprendizado diretamente do nosso contato com a espiritualidade a importância disso porque a gente está vivendo um momento que todo mundo está sendo mexido de alguma forma todos nós cada um na sua área específica estamos sendo mexidos desafiados convidados a mudanças então todo mundo cada um de nós está vivendo um só na área da saúde outro no relacionamento outro no profissional outro no financeiro cada um dentro da sua área e aí eu não sei se vocês viram mas o Alok lançou recentemente um CD e ele já vem falando isso há muitos anos que o futuro é ancestral eu já ouvi ele falando isso há alguns anos e agora ele trouxe uma música falando disso dessa conexão que a gente tem com a nossa que a gente precisa na verdade com a nossa origem tá e aí eu fiquei pensando nisso né quando eu penso no brasileiro que a gente é uma mistura de ancestrais né então italianos portugueses aí mistura com os índios os africanos então nós temos uma grande mistura na nossa ancestralidade e aí um dia eu fiquei pensando sobre isso né que acaba que o Brasil se tornou um país que a gente não tem muito aquelas aquelas essa ancestralidade forte que você segue uma linha e vai nela né mas que também tem o outro lado que é bom que a gente pode também escolher né então já que eu tenho uma uma miscelânea de ancestrais de misturas o que que eu quero o que que eu quero trazer pra honrar na minha ancestralidade e principalmente a nossa conexão com a terra né essa reconexão na verdade desse contato com a natureza por exemplo a gente ontem tava numa lua cheia maravilhosa né ontem 23 de abril uma lua cheia hoje ela ainda está esplendorosa no céu será que a gente teve esse momento assim de se conectar com a lua um pôr do sol um nascer do sol a natureza a terra né tudo que tudo que é a terra pra gente e aí nessa sequência né de pensamento como que a gente também pode buscar essas formas de se reconectar com a nossa ancestralidade tanto não diretamente não tô falando dos nossos pais dos nossos avós mas algo mais profundo né como que a gente pode se reconectar com isso e com a terra né de uma forma que una tudo isso o espiritual a reconexão com a terra com a nossa ancestralidade com aquelas coisas bem mais antigas tá e aí é eu tava pensando sobre isso e aí eu me toquei que isso acontece por exemplo quando nós vamos a lugares que tem uma determinada energia nesse formato né uma energia muito forte então a gente sabe que no planeta existem diversos lugares que são energéticos tem características muito energéticas e espirituais né então é e aí quando você vai pra um lugar desse primeiro que a gente sai do nosso lugar comum então eu já faço um movimento de eu mudo né o meu estado cerebral eu mudo um monte de coisa dentro de mim só pelo fato de eu sair do meu cotidiano né então quando eu viajo seja pra onde for a gente viaja você já muda seu estado cerebral porque você já tá num outro lugar até podendo olhar pra tua vida né então isso é uma coisa importante e aí é quando você vai num lugar que você já tá saindo de casa pra fazer um movimento então de mudança né uma viagem quando você vai a um lugar que é energético por si só e quando você vai ainda com uma visão também um propósito espiritual aí pronto fechou tudo você vai ter tudo tudo isso num mesmo movimento e aí eu fui entendendo também dentro de mim porque que uma viagem mística assim né é tão forte né que a gente quando faz eu na semana que vem agora tô aí na Portugal nesse movimento de uma viagem mística também pro congresso né de terapia multidimensional lá nos Açores que lá também é um lugar muito energético aí que eu entendi porque que quando a gente volta desses lugares a nossa vida se transforma tão fortemente e às vezes a gente leva uma semana 15 dias pra voltar sabe porque você ainda tá conectado com aquilo que a gente viveu lá aí que eu fui né juntando as peças e compreendendo por que que mexe tanto com a gente né uma viagem de cunho espiritual místico iniciático e ainda pra um lugar energético seja o lugar que for no planeta né então é uma potência que só quando você vive pra você compreender o que que acontece tá então é eu tenho pensado muito nisso esses dias né e agora nesse convite também pra quem quiser vivenciar nossa experiência em setembro que é pra ir ao Peru né com esse foco justamente espiritual místico com a terapia multidimensional então a ideia é a gente lá naqueles lugares energéticos viver por exemplo a abertura do coração lá fazer por exemplo tem outra dinâmica que a gente faz que é o casamento lemuriano que é um casamento lá no templo do amor que tem Yolanta e Tambo a gente para todo mundo para se concentra e aí a gente tem um roteiro que a gente vai fazer que é o casamento lemuriano que é o casamento da gente com a gente da gente se comprometer com a gente mesmo e a gente faz isso lá então é tenho refletido muito sobre isso né e vendo porque que isso mexe tanto com a gente porque que é tão importante isso na vida da gente também e aí eu queria até compartilhar se vocês toparem essa música desse disco do Alok que ele lançou e que eu adorei assim a música e aí posso colocar para vocês ouvirem posso vou compartilhar aqui não sei se depois o youtube vai me barrar por direitos autorais mas enfim então eu vou colocar aqui pronto tudo Amém. 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 o que vocês acharam? falem comigo, compartilhem porque eu quando ouvi, fiquei assim gente, dá uma coisa lá dentro da alma da gente eu pelo menos fico assim e aí, meu povo? Oi Dani chegando lá em House House me sentindo uma tribo indígena literalmente num ritual de expansão de consciência foi uma delícia não é só a conexão com a terra e com os ancestrais, é a conexão com o todo vibrou bem forte aqui a gente até o nome da música pra salvar aqui nos nossos arquivos pra gente ouvir mais de vez pra estar mais conectado cada vez mais é sempre um prazer sabe Dani tá aqui porque a gente aprende muito contigo não é só falar de multidimensional mas é é trazer pra gente uma conexão maior com a gente mesmo com o nosso coração pra gente expandir as nossas experiências com a multi né eu tenho feito a multi direto mas eu sou muito do toque as vezes eu tenho dificuldade de ficar os 30 e pouquinhos minutinhos sem tocar no paciente tá sem tocar no cliente mas eu as vezes acabo quebrando o protocolo e tocando sim viu não sei e me corrija se eu não devo fazer isso porque até no próprio livro ele diz pra gente que não precisa tocar mas eu acabo não conseguindo não tocar totalmente né e acabo fazendo isso mas isso não impede de eu estar conectada com o coração não impede de eu estar visualizando o que o campo precisa pra depois a gente fazer essa troca com quem eu tô atendendo né sim é só pra gente deixar clarear né que quando você toca o paciente ou quando você tá acessando o campo do nosso cliente né cliente, paciente enfim se eu estou fazendo algo ativamente eu não estou em estado de multi porque na multi eu estou no estado receptivo lembra quem tá ativo é a equipe de cura com o meu duplo e esses estão ativos e eu o meu corpo o meu ser aqui tá receptivo recebendo as informações então eu tô enraizada com o coração com a consciência no coração recebendo as informações percebendo e se eu estou tocando ou acessando um campo ou fazendo algo ativamente eu não estou no estado de entrega então quando eu tô fazendo esse movimento eu não estou em multi se eu parar pra ficar escrevendo durante eu não tô no coração porque não é possível você tá no estado de multi escrevendo por exemplo é claro que isso é uma coisa fazendo praticando multidimensional agora estar enraizado e estar com a tua consciência no coração isso a gente pode fazer todo o tempo você pode estar lá na tua cozinha lavando a louça fazendo a tua comida e com a tua consciência no coração tá? que são coisas diferentes e estar no nosso coração a gente pode estar o tempo inteiro porque quando eu tô no coração também tô saindo da minha mente e isso é maravilhoso né? porque eu tô dando um descansinho um refresquinho pra minha mente tá? mas só pra clarear que uma coisa é o ativo né? quando você tá ali ativamente fazendo algo a outra é quando a gente tá na multidimensional que a gente tá num estado receptivo com a consciência no coração aguardando o que que a equipe de cura vai me trazer de informação eu acabo porque como eles estão acostumados de eu tocar eu acabo tocando assim de levemente na cabeça né? uma mãozinha de cada lado ou só tocando um pouquinho no cucurucu mas lembra que se eu estou perto da pessoa eu estou acessando o campo dela e isso não é multidimensional tanto que uma sessão a gente fala pelo menos um metro e meio de distância para que eu não acesse o campo da pessoa e sim que eu permita que a equipe de cura atue na multidimensionalidade então são coisas diferentes quando você tá perto da pessoa tocando a pessoa você tá acessando o campo dela isso é outra coisa que é possível você acessar a gente sabe disso o campo de informação e trazer muitas informações isso é algo a outra é quando eu permito que a equipe de seres multidimensionais atuem na cura na multidimensionalidade daquela pessoa clareou? não te ouvi clareou acaba caindo aqui né eu acabo então fazendo a multidimensionalidade mas quando eu tô à distância porque no meu espaço eu não consigo ficar um metro e meio de distância mesmo que eu não toque a minha cadeirinha fica no máximo no máximo 30, 40 centímetros você não tem como afastar mais a tua cadeira da pessoa não tenho mais como afastar então eu acabo acabo achando que eu tô fazendo multidimensionais eu acabo porque eu vejo os mestres eu vejo a equipe de cura mas então eu acabo fazendo a multidimensionais mesmo quando eu tô mais à distância porque é presente então eu me iludi que tá fazendo mas eu vejo que eu tô fazendo um movimento diferente mais conectado com o coração porque eu sempre fui mais de cabeção eu não tenho mais a pretensão de ver alguma coisa de criar aquela expectativa eu preciso ver alguma coisa que tá mais leve mas ainda tô ensaiando então a multidimensional porque eu não consegui então estar plena na multidimensionais e aí começa a observar se você percebe uma diferença quando você tá fazendo nesse formato que você tá bem perto da pessoa e quando você tá fazendo por exemplo a distância começa a perceber esse ajuste fino que você vai começar a perceber a diferença tá? beleza vai praticando aí na próxima você me conta tá? muito bem Regina falou muito bonito Dani me conectei com muita energia positiva e uma expansão de consciência também pois é essa música chama ah ela já Shina Vaishu é do Alok Anawana e Saiti Kaya mas o álbum dele chama The Future Is Ancestral que é um álbum que ele lançou agora no dia 19 e que eu super me conectei com essa música e que automaticamente eu fui lá pro Peru de novo dentro de mim e pra quem sabe da multidimensional na formação a gente tem uma iniciação que fala dos sete raios do arco-íris que é algo que a Helene vivenciou lá no Peru e que a gente vivencia também que é uma cerimônia aonde acontece que o nosso mestre Kuit que ele é o nosso amanhã até vou fazer uma live com ele todo mundo convidado tá no Instagram da Aroma de Flor vamos conversar sobre essa viagem e aí na hora eu me conectei eu entendi eu falei gente é por isso que todos nós acho que a maioria das pessoas que eu converso e eu tinha um fascínio pra conhecer Machu Picchu aquele lugar fascina gente eu me lembro a primeira vez que eu estive lá que eu tava no ônibus subindo eu já subi chorando 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 quando chegou lá em cima que o povo as minhas fotos que eu vejo eu tô com a cara inchada já de tanto que eu chorei de imaginar que eu tava chegando naquele lugar porque a energia lá é indescritível e aí a gente ainda fez a abertura do coração lá aí eu falei pronto fui embora não volto mais tão cedo até eu voltar acho que eu levei uma semana pra voltar da viagem eu voltei pro Rio mas eu ainda continuei lá de tão maravilhosa que foi que sempre é o ano passado também foi então e eu acho que esse momento que a gente tá vivendo mais do que nunca a gente precisa é fortalecer essa conexão espiritual mas eu preciso tá conectada com as minhas raízes uma árvore quanto mais essa árvore crescer pro alto quanto maior é a copa dela mais ela precisa ter raízes profundas então se conectar com a terra com tudo com os nossos ancestrais é uma necessidade mesmo hoje pra mim isso tá muito claro tá quem mais gente falem mais um pouquinho aí por favor Dani eu tô com uma dúvida eu tô percebendo que cada vez que eu faço a multidimensional a minha equipe fica diferente isso é possível? sim é possível porque lembra que existem seres especializados que às vezes vão atuar só em determinados casos então quando a gente vai trabalhar por exemplo com magia remoção de implante ou chip e que isso vai acontecer tem seres que são especializados nesse tipo de trabalho então ele só vem, atua e vai embora porque naquele dia precisou daquela situação entendi é porque tem a equipe fixa né mas eu percebi que as últimas vezes que eu fiz vieram seres diferentes eu falei meu Deus será que isso é possível mesmo ou tem alguma coisa errada então é normal né sim é possível e normal então tá o que mais meu povo vocês estão tão quietinhos hoje então continuando né nesse tema a questão das nossas raízes né muito muito importante não esquecer de cada vez que você vai fazer uma sessão de multidimensional você enraizar o enraizar na multidimensional é um pré-requisito né é uma faz parte do nosso procedimento mas estar conectado com a terra isso você pode fazer enraizamento todo dia se você quiser toda vez que você você for por exemplo perto de uma árvore você pode ficar lá perto dela e aí você imagina que você tá indo com as raízes dela pra dentro da terra também isso ajuda muito a gente fortalecendo as nossas raízes porque quando a gente é muito mental né e a gente não tá acostumado com isso de enraizamento as nossas raízes são fininhas né são pequenininhas ainda e quanto mais a gente enraiza ou seja se você é um terapeuta multidimensional quanto mais você pratica a multidimensional mais você vai criando esse hábito de enraizar mas se você não é terapeuta multidimensional ainda você pode também fazer esse enraizamento existem muitas outras técnicas que falam desse enraizamento e que quanto mais a gente tá enraizado mais isso vai ajudando a gente a estar no presente e a estar firme dentro da gente então enraizar tá em conexão né de nossas raízes com o centro da terra é algo que nos ajuda até mesmo ah por exemplo se você tá num momento emocional muito agitado alguma coisa aconteceu e vem aquela onda emocional para faz uma respiração e enraiza pra você ver como que alivia como se elas funcionassem mesmo como um um canal onde vai escoar esse excesso de algo algo emocional algo mental que bateu em você e às vezes te desequilibrou tá ela ajuda mesmo a gente a se se equilibrar tá ah o que que é a árvore Fabiola quando uma árvore você quer ter uma copa uma árvore grande com uma copa bem grande bem pro alto né que pro alto é o desenvolvimento do nosso espiritual fazendo uma analogia com a árvore então quanto mais a sua espiritualidade você quer desenvolver mais enraizado você precisa estar porque uma árvore muito grande se ela não tem raízes ela tomba primeiro ventinho ela pufe então uma árvore ela vai desenvolvendo primeiro as raízes e depois ela vai crescendo mas a gente pode ir desenvolvendo o nosso espiritual mas se a gente não tiver bem conectado com a terra com as nossas raízes né e aí uma das formas de conexão são as nossas raízes mas você também vai ficando firme dentro de si nessa conexão com a terra pra você também desenvolver o seu espiritual tá e aí eu tava dando a dica de você quando estiver perto de uma árvore vai lá imagina você as suas raízes se juntando com as raízes da árvore e indo lá pro centro da terra tá ah ótimo então foi tudo Fabio lá beleza então como eu falei né momentos emocionais mentais de grande alguma coisa que aconteceu enraiza também porque aí esse excesso vai voltar pra terra e vamos nos conectar e outras formas também né de você tá em contato com a natureza de uma forma em geral a gente tá conectado com a terra seja assistindo um pôr do sol assistindo nascer da lua admirando a lua em contato com o mar as cachoeiras né você tá ali no meio de uma floresta eu gosto muito quando você tá numa floresta com muitas árvores dependendo do jeito que você tá porque a gente vê que as árvores elas formam um desenho e a outra a outra árvore não atravessa nela elas vão como se cada uma respeitassem o espaço da outra né então eu adoro quando posso tá nesses lugares assim de ficar olhando quando tá ventando todas elas parece que elas tão dançando assim né então toda forma de conexão com a natureza é uma forma de conectar com a terra e toda forma de e todo lugar que você vai que é energético isso acontece de uma forma muito mais potente tá ok que mais aí olha só que 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 privilegiado eu moro numa área de preservação que privilégio hein Fabiola fala a verdade eu também moro aqui pertinho do mar todo dia eu vou ali conversar com o mar todo dia que eu posso eu vou lá piso na terra piso na areia entro no mar né jogo tudo pra lá e converso com o mar deixo tudo lá e volto pra casa linda e feliz mas é muito importante tá gente que você tenha uma graminha em casa assim né vai lá senta na grama bota o pé na grama isso faz toda a diferença é uma forma da gente se conectar que bom que vocês gostaram da música né é isso se a gente se conectando com os nossos ancestrais os nossos né os povos mesmo que estavam aqui e vou falar pra vocês essa conexão com os incas também é algo esplendoroso tá amanhã na live quem puder participar vocês vão conhecer o Kuit e ele é especial também trabalho com ele é power como dizia Helena é power o que mais gente mais mais dúvidas compartilhamentos temas pra gente falar também muito bem quem vai viajar pro Peru em setembro com a gente já tem alguém aqui que vai por enquanto aqui pessoal vocês estão só pensando ainda a gente vai só no ano que vem esse ano não tem como não a gente tem algumas programações daí como a gente só soube dessa viagem no Peru em janeiro não daria tempo pra gente se programar que já tinha outras coisas em mente e também a gente quer ver a Helene que ela a gente anotou aqui que vai estar em junho aqui né na região da Grêmio Florianópolis tá e ela tá lançando já a agenda dela em breve a gente vai estar colocando em todos os grupos a agenda dela ela vai estar em Garupaba lá no Montanha Encantada se eu não me engano é de 20 a 24 de junho a gente vai esperar o Peru mais um pouquinho viu e a gente vai esperar o Robson tá rindo aqui de mim é vamos esperar o Peru um pouquinho eu não muito bem vamos então já que se tá todo mundo bem sem dúvidas sem comentários vamos para a nossa prática ok deixa eu pegar uma música aqui agora música para multidimensional porque eu não consigo fazer multidançando né a Loki não vou conseguir Dani deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente começar no último encontro você falou sobre as aformações né até tem uma parte no livro da Helene que ela fala sobre as aformações essas aformações a gente pode fazer direto assim são perguntas que a gente faz no dia a dia nosso isso que você transforma aquilo que você quer que tá no negativo você transforma numa pergunta com o positivo como se aquilo já fosse realidade e aí você pode ficar repetindo e traz uma consciência na verdade o que você faz é você joga essa pergunta pra você mesma então o teu subconsciente ouve isso e ele começa a trabalhar pra responder isso porque o como né lembra que a gente falou como você não se preocupar o seu trabalho é fazer a pergunta a aformação e como aquilo vai acontecer você tem que entregar que às vezes vai vir uma ideia o universo começa a trabalhar pra responder aquilo pra você aí ele traz aquilo que eu como se diz que eu desejo né que eu tô manifestando a resposta da sua pergunta então você pode repetir várias vezes ao dia não tem uma regra tá pra quem quiser e não estava no encontro passado tá no youtube da aroma de flor tá todo encontro eu gravo e ponho lá e aí no encontro passado a gente falou sobre as aformações que é um tema da que tá dentro da formação de multidimensional também ok mais alguém vou botar uma música e aí vocês vão se colocar numa posição confortável relaxando o seu corpo se você for ficar sentado você pode deitar ficar sentado mas se ficar sentado procura ficar com a coluna bem acomodada ou os pés no chão ou os pés dobrados e aí então nós vamos fazer três respirações suaves e profundas relaxando o seu corpo relaxa o seu rosto relaxa a testa os olhos relaxa o maxilar relaxa a língua relaxa os ombros relaxa a coluna relaxa a coluna e nós vamos imaginar que dos nossos pés vão saindo raízes e vão até o centro da terra lá no centro da terra no coração da terra elas se conectam com toda essa energia de amor de acolhimento no coração da terra e essa energia vem subindo pelas nossas raízes e preenche todo o nosso corpo e vai ficando cada vez mais relaxado e do seu lado direito em contato com a sua mão direita você sente a presença do seu anjo da guarda você sente o seu carinho a sua proteção então você imagina que no centro do seu peito tem uma bola de luz e você vai levar a sua consciência lá para o seu chácara do coração para essa bola de luz e você vai então trazer a sua intenção você gostaria do que a cura de que na sua vida o que você gostaria nesse momento para a sua vida seja a área que for seja a situação que for pode querer perdoar alguém você pode querer ter menos medo pode querer confiar mais pode querer a cura do seu corpo de uma questão física pode querer uma situação que você gostaria seja o que for traga a sua intenção não apura e diz o que você quer imagina mentaliza o que você quer intenciona o que você quer a partir do seu coração então a gente vai ficar com a consciência no coração até que eu chame vocês para voltar e se os pensamentos vierem agradece o pensamento e retorna para o seu coração e o pensamento veio novamente agradece o pensamento e volta para o seu coração o que você quer Amém. 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 Nós agradecemos e vamos trazendo a nossa consciência de volta. Estou aqui agora, percebendo a respiração, percebendo o seu corpo, retornando e no seu tempo abrindo os olhos. Voltando. Tudo bem? Vocês estão bem? Foi bom, né? Muito bom. Então, alguém quer compartilhar? Uma coisa que eu fiquei... Veio assim, logo no início, quando começou, foi assim, por que não falar antes? Eu estava com uma sensação de quietude, sabe? De ficar assim, quietinha, falar coisas assim. E aí, quando começou o processo, né? A sensação, assim, mostrou assim, muito amplo o meu peito, parecendo que o ar que entrava não conseguia ocupar todo aquele espaço. Até que foi, depois, baixando a respiração, foi se aquietando também. E aí, foi super tranquilo, estou bem anestesiada, hein? Muito bom, é isso. Muito bom, obrigada. Mais alguém? Ok, vamos bater nossa fotinha? Quem quiser abrir a câmera, para a nossa fotinha, parecendo a nossa foto. Um, dois, três e... Deixa eu ver se ficou bom, peraí. Aí, eu vou botar lá no Instagram. Ficou ótimo. Muito bem, muito obrigada, gente, por mais esse dia, mais esse encontro. Deixa eu ver aqui datas, né? Então, o próximo encontro que a gente vai ter vai ser 29 de maio. Mas, antes disso, tá, ó, 24, 25 e 26 de maio vai estar acontecendo o retiro de terapia multidimensional lá em São Roque, no Espaço Natureza Arco-Íris. É a primeira vez que eu vou estar lá dando essa formação, tá? E aí, junho, a Helene vem para o Rio, vai ter curso aqui no Rio, vamos para o Sul. E julho, ela vai estar lá em São Roque, mas com outras formações. E aí, a gente vai estar divulgando isso aí, ela já está divulgando no Instagram. Ela também já mandou um e-mail. E eu vou estar botando nos grupos, nos meus grupos de terapia multidimensional em breve também. Tá? Muito bem. E aí, nosso próximo encontro aqui, então, 29 de maio, que é a última quarta-feira do mês. Tá? Semana que vem, estou lá em Fátima também. Normalmente, nesses lugares, né? Eu costumo fazer uma meditação e enviar energia para vocês. Aí, normalmente, eu aviso lá no grupão. Eu tenho um grupão com os alunos de reiki e outro com os alunos de multidimensional. E aí, se vocês quiserem, entrem lá nesse grupão de... Chama grupo de TMD, que aí é um grupo aberto a todo mundo, que mistura todas as turmas, né? E aí, lá eu ponho, estou nesse momento no Santuário de Fátima, vou fazer uma multidimensional. Se conectem também, que vocês vão receber essa vibração daqui. Tá? Que é bem legal também, pessoal. Depois, ano passado, né? Que eu fiz isso, muitos relatos incríveis depois. Que essa frequência também, né? Lá do Santuário de Fátima é outra experiência também energética que é ímpar. E aí, no dia 11, a gente vai estar no congresso de multidimensional. Segundo congresso, vai ser dia 11 de maio, lá nos Açores. E eu acho que, dessa vez, vai ter transmissão ao vivo para quem quiser. Os sócios da PTMD, quem é terapeuta e é sócio, vai poder assistir, se eu não me engano. Compra lá o acesso. Eu acho que era 50 reais, uma coisa assim. E vai poder assistir, eu vou estar lá palestrando também. Vão ter vários palestrantes lá. Vai ser na tarde, né? Do dia 11 de maio, segundo o congresso de terapia multidimensional. Tá bom? Então, espero ver vocês. Se não, a gente se encontra. Eu vou estar em São Roque presencial, né? E depois aqui no nosso encontro online de novo. Tá bom, meus amores? Muito obrigada, tá? Beijo para vocês. Até a próxima. Bora enraizar. Bora conectar com a ancestralidade, com a terra, com a natureza. Com tudo isso que a gente está mais do que nunca precisando. Beijo, amores. Tchau, tchau. Obrigada a vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.